Por que a máscara da Górgona petrifica o observador? Como os antigos gregos representaram seus deuses? Quais relações simbólicas lhes permitiam associar uma divindade ao ídolo que a evocava? Para responder a essas questões, Jean-Pierre Vernin se deparou com o seu entrelaçamento na cultura grega com o culto e o uso das máscaras, centrando-se especialmente nas representações de Ártemis, da Górgona e de Dioniso. Nascia assim a morte nos olhos, a figura do outro na Grécia Antiga. Pelo viés da antropologia histórica, num texto direto, fluido e envolvente, revelam-se as dimensões religiosas, culturais, políticas e sociais que envolvem e permeiam essa simbologia, indispensáveis para compreender o papel particular que essas divindades desempenhavam na vida dos antigos gregos. Já disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias.